Música Lembrando dos amores que deixou ver o Brasil Se sentir saudade, escreva-me uma carta Ou então, fone meu bem Armei um marapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Destruiu meu coração, pois trocou o meu buscão Pelo amor de um motoqueiro Busca o preto, com o seu ronco maldito Jesus Cristo de Nazaré Eu quero, por favor, o amor desta mulher Ela trabalha bastante, mas vive tão triste Olho para o seu retrato Me sinto abandonado por teu amor Sai a vagar pela noite e depois vem embora Eu te amo mais que a beleza do céu Antigamente eu gostava de você Era seu homem, eu gostava de você Chega um carro enfeitado na frente da igreja Eu te amo mais que a beleza do céu Eu te amo mais que a beleza do céu